Nós não chegamos a perceber, a nossa consciência não consegue compreender que a consciência é única. Então, quando nós assassinamos um boi no matadouro, nós estamos assassinando uma parte nossa. Mas isto a consciência humana não chega a perceber, mas na realidade é isto, porque a consciência é única. Então, entre a consciência humana, a consciência animal, a consciência vegetal, a consciência mineral, a consciência dévica, a consciência angélica, e tudo isto é uma consciência só dentro da vida, dentro da vida universal e cósmica. E nós temos que desenvolver a consciência humana para que não fizéssemos tantas transgressões no campo da união. Então, nós temos que desenvolver a consciência humana.